E os aluguéis, hein? Aqui em Floripa, aí em São José, os mais caros, né? Isso foi o que constatou os números, as tabelas representadas no mês de março. A Dani Secom vai trazer mais informações ao vivo. Oi, Dani! Pois é, tá mais salgado do que já era, viu, nesse mês, morar aqui em Florianópolis e também em São José, na verdade, no mês passado, em março, né? Mas a expectativa é que abril siga crescendo também, observando essa curva de crescimento que a gente tem. Florianópolis, então, de acordo com esse índice, o índice FIP-ZAP, que avalia todas as cidades brasileiras para estimular uma média, estimar uma média com relação ao metro quadrado, preço do metro quadrado em cada município, Florianópolis está em segundo lugar entre as capitais, atrás apenas de São Paulo, e em terceiro lugar no índice geral, né? De todas as cidades. A gente tem, então, Florianópolis atrás de São Paulo, que fica em segundo lugar, com o aluguel mais caro do Brasil, né? O segundo aluguel mais caro do Brasil, em cerca de R$ 53,12 o metro quadrado. E em primeiro lugar vem Barueri, também em São Paulo, com R$ 60,00 o metro quadrado. Florianópolis tem aí um preço de R$ 51,18 o metro quadrado, então, realmente, bastante caro morar aqui na capital. A gente tem uma arte aí mostrando, né? Quais são os bairros mais caros também aqui da cidade. Em primeiro lugar, como já é de costume agronômica, né? R$ 56,60 o metro quadrado. Depois vem o Centro, Saco dos Limões, Itacorubi, Córrego Grande, Trindade, Ingleses do Rio Vermelho, Estreito, Coqueiros e Capoeiras, terminando esse ranking dos bairros mais caros aqui de Florianópolis. Passando para São José, que também tem um acréscimo bastante grande com relação a fevereiro, São José tem aí, então, o preço no oitavo lugar, perdão, mais caro do país com relação às cidades. Então, também entra nesse ranking chato, preocupante para a gente que mora por aqui. O preço do metro quadrado ficou aí em R$ 39,49 em fevereiro e agora, em março, R$ 39,54 o metro quadrado em março em toda a cidade de São José. Lembrando, então, que esse índice avalia todas as cidades e a gente gosta de estar em ranking, né? Florianópolis, principalmente, está sempre aí entre as cidades mais criativas, mais sustentáveis, maior qualidade de vida, mas quando o assunto é o bolso, né? Esse ranking vessa aí sobre o nosso bolso, o quanto a gente gasta para morar, não é legal não, né, Polito? Volto com você. Obrigado, Dani, você concluiu informações ao vivo, mas a pergunta sempre é, em relação a quem, né? Porque para o setor é extraordinário, os números são incríveis, né? Estão dando pulos de alegria, estão lucrando como nunca, o que é bom também para a geração de emprego e proporcionar, evidentemente, um aquecimento da economia local. Para quem vem morar para cá, comparado com índices de outros estados, muitas vezes, bastante vantajoso, porque recebe em troca qualidade de vida e segurança pública primordial, né? Mas, evidentemente, para quem já está aqui instalado há cerca de uma década ou mais, o bolso, muitas vezes, pode chiar. Então, a pergunta sempre é essa, né? Em relação a quem? Bom...